Oi, Frazones! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que tá aqui, ó Gargada, desvim, sabe? Mas antes de começar, mesmo o vídeo já tendo começado, sempre eu falo a mesma coisa Me segue lá no Instagram, que vai tá aqui, arroba Frazones Que eu vou pedir pra vocês perguntas e desafios Pra o próximo Frazones responde, que vai ser especial De não sei quantos casos que estamos aí, porque estamos crescendo, hein? Ô, Glória! Agora vamos tratar de um assunto delicado Que se chama passar o WhatsApp Sério, gente, eu tenho problema com isso, hein? Problema! Quando o assunto é passar o WhatsApp, confesso que eu sou assim, ó Bem assim Eu tenho medo de passar o meu WhatsApp e as pessoas começarem a me incomodar Por quê? Porque eu já tive que mudar de número duas vezes por causa disso Exatamente, duas vezes No botinho Porque sempre acontece a mesma coisa Eu acabo não respondendo a pessoa Aí o que que acontece? Ela começa a me ligar Aí Não me liga Não me liga! Tem uma coisa que eu odeio é receber telefonema Tipo, ligação Telefonema Quem fala telefonema? Tem uma coisa que eu odeio é receber ligação Sério, não me liga Eu não gosto de ligar pras pessoas Eu não gosto que as pessoas me liguem Por quê, meu Deus? Vamos conversar com mensagem de texto? Aí o que que rola? Eu não atendo aí Eu acabo bloqueando a pessoa Porque eu fico com um pouquinho de raiva Porque ela tem um pouquinho Por ter me ligado Só saber E o que que acontece? Ela começa a me ligar de outro número Por quê? Porque ela tem meu número Então ela pode me ligar de quanto telefone ela quiser Entendeu? Nossa, não tem pra onde correr Confesso que eu demoro um pouquinho pra responder no WhatsApp Mas é porque eu verdadeiramente eu tenho ranço de WhatsApp Gente, eu tenho ranço Tenho lá suas utilidades, confesso Mas ranço Eu tenho ranço de WhatsApp Aí vocês vão falar Ah, Tatiana Mas eu só falo não quando alguém te pediu o seu WhatsApp Aham Tá bom Agora como é que faz isso? Quando alguém te pede o WhatsApp E você fala não Gente, é um tapa na cara Você tá dando um tapa na cara da pessoa E eu sou contra a violência Hã? Meu ranço é tão grande Que eu cheguei no nível de falar Não quero mais Não quero mais o WhatsApp Eu vou desinstalar esse negócio Isso não é de Deus Mas aí o que que rola? Quando alguém pede o seu WhatsApp E você fala que não tem Ela já te imagina morando numa caverna Acendendo uma fogueira com graveto Coisa do tipo, sabe? Eu vou nem me aprofundar no assunto Que é grupo de WhatsApp Porque eu sou um bicho do mato Eu sou bicho do mato Eu em grupo de WhatsApp Sou aquela que já entra silenciando por um ano Olha lá Silenciar por um ano Na boa Eu fico lendo as conversas Tipo Pelo amor de Deus Me tirem daqui Eu não tô aguentando mais Porque é assim, né? Você não pode entrar num grupo de WhatsApp E sair Quem é falta de educação? Você tem que ficar pelo menos 24 horas ali Pra vocês terem uma noção Nem no grupo da minha família eu tô Aqui, ó Ó o nível bicho do mato Aqui, ó Nível bicho do mato Eu fico vendo essas pessoas que postam um número no Facebook E botam assim Chama lá São pessoas abertas a novas amizades Pessoas ativas e comunicativas Eu espero de coração Um dia chegar nesse nível de humanidade Porque, sinceridade, atualmente eu prefiro dormir O sono tá vencendo Agora vocês devem estar pensando que eu não gosto de responder vocês Eu gosto Claro que eu gosto Olha aqui, ó Olha no fundo dos meus olhos Claro que eu gosto O meu grande problema é o WhatsApp Então não pedir um WhatsApp Amigos para sempre Para sempre Amigos para sempre Eu acho que você não deveria pedir o WhatsApp A pessoa deveria te passar o WhatsApp Tipo assim Aqui, ó Toma o meu WhatsApp Só que aí Ninguém ia passar o WhatsApp Com medo da pessoa rejeitar Tipo Ah, não, não Não quero só o WhatsApp, não Vimos que o problema É que não tem solução, não é mesmo? Não tem solução Sério, gente Esse vídeo foi mais um desabafo mesmo Para saber se alguém passa pelo mesmo problema que eu Se sou só eu Você precisa procurar a ajuda de um profissional Esse vídeo tinha que se chamar Relatos de uma pessoa com ranço de WhatsApp Exatamente Se você já passou pela situação de alguém pedir o seu WhatsApp E você não querer dar E você não sabe o que fazer Não sabe se fala não Não sabe se inventa uma desculpa Não sabe se... What? Zap? Ah! I don't understand E você não querer passar o seu WhatsApp E não saber o que fazer Então deixe o seu like aqui embaixo Porque sério Eu passo por isso muitas vezes Muitas vezes mesmo Se inscreve aqui no canal Vai fazer parte da família Frazones Uhuuu Não esquece de me seguir lá no Instagram Arroba Frazones Que é para você ficar ligado Quando eu fizer o Frazones Responde Para você me mandar perguntas e desafios Exatamente Eu vou pegar as perguntas lá do Instagram Então gente Muitas pessoas estão me pedindo Para mandar beijo no vídeo E não vai dar para mandar beijo para todo mundo Porque senão eu vou ficar aqui só mandando beijo Vai ser 5 minutos só de beijo para todo mundo Então o que eu vou fazer Eu vou passar a mandar beijo Para as pessoas que estiverem mais ativas Nas minhas redes sociais Aquelas que estão sempre compartilhando o vídeo Sempre ajudando o canal a crescer Estão sempre comentando nas minhas fotos do Instagram Whatsapp Não como é o Whatsapp não Se você gosta do Whatsapp Quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos pelo Whatsapp Fica à vontade Só manda para mim E os escolhidos dessa semana foram A Ramona Bergamini Toledo Eu acho que é assim que fala o seu nome Beijo Ramona Muito obrigada por ajudar o canal a crescer O Cauê Braga Beijo Cauê Ele também deu canal no Youtube Vou deixar o link aqui na descrição Muito obrigada por sempre compartilhar os vídeos E um beijo para a Aniel Pimenta Que está sempre compartilhando os vídeos também Beijo Aniel Muito obrigada E é isso Até semana que vem E é nóis